Dois carros colidiram, bateram de frente na João Alves da Rocha Loures. Esta rodovia é aquela que sai da União da Vitória e desce lá para os lados da usina Três Bocas, vai para a Maravilha. Infelizmente, uma pancada forte, forte, forte no local. Uma colisão frontal registrada entre dois veículos na avenida João Alves da Rocha Loures. O estado dos dois veículos vai ter que realmente ser analisado porque foi muito grande. A senhora estava em um dos carros? Estava nesse vermelho. E a senhora estava vindo ou voltando para Londrina? Estava vindo para Londrina. E como que aconteceu esse acidente? Eu não vi, quando vi já bateram. Não deu tempo de nada por conta da curva? Quando viu já bateu, ele estava vindo de lá e o cara estava vindo de cá, não sei se o cara atravessou ou ele atravessou. Eu estou vendo que a senhora está sentindo bastante dor. Deu uma batida assim, dói aqui e a perna dói bastante. O rosto da senhora bem machucado? Machucou um pouco. Aonde que a senhora bateu com a cabeça? Eu não lembro. A senhora lembra como foi o acidente? Ou a senhora está com talvez um esquecimento do que aconteceu? Não lembro, quando eu vi já tinha batido. Segundo a sua esposa, não deu nem tempo de ver o que aconteceu. Mas o senhor se lembra como foi o acidente? Eu estava vindo do lado de cá, ele estava vindo aqui também. Eu tentei tirar para o lado de lá, ele já pegou e voltou. Eu peguei e me deram de peito. Viu quando eu tentei tirar? Ele estava vindo na minha rua, que eu venho por aqui. Ele estava vindo por lá, ele estava vindo aqui. Quando eu tentei tirar, já deu. Ele estaria na contramão? Ele estava vindo aqui nessa mão de cá. Na mão minha, na verdade. Eu tentei tirar, daí... O senhor tentou jogar aqui para esse terreno vazio, mas não conseguiu? Não, eu tentei tirar para o lado dele lá, né? Na mão dele, porque eu ia passar por ele, depois eu ia conseguir, mas não deu. Gente, os danos materiais foram muito grandes, né? Não, é, isso aí não dá nada, não. Graças a Deus, todo mundo bem. Agora é só trabalhar para conseguir de novo. É, a gente trabalha, faz o que pode. Sr. Ricardo, o senhor é pai de um dos envolvidos nesse acidente, do Alex. Como que o seu filho relata que foi esse acidente? Que ele estava vindo da chacra, que nós temos a chacra ali, estava indo, outra vez bêbado, pegou ele lá na contramão. O senhor acredita que esteja alcoolizado? Com certeza. Isso aí, absolutamente. Eles falaram que eles optaram até por não chamar a ambulância? Não, era para ter chamado o SEAT para a moça ir, foi chamado. Só que o policial também confirmou, só que está lá em Cambé, está demorando. Foi chamado o SEAT, sim, até o próprio policial chamou. E a versão aqui no local dele é um pouco diferente da do seu filho, né? Se é, eu não sei, só sei que pegou meu moleque lá, o contramão, na outra faixa. Se ele tiver certo, tinha batido aqui. O estrago foi muito grande, realmente? Foi grande, ainda bem que não sofreu dano, né? Em vidas, mas é difícil. Alex, as versões dos motoristas, no caso você e o outro rapaz, são bem diferentes. Como que aconteceu o acidente? Você lembra? No caso, eu estava vindo tipo da PEL, sentido para cá. Aí na hora que chegou aqui na curva, ele entrou contra a mão. Tentei desviar, mas não teve jeito. A colisão foi realmente muito forte? Foi muito forte, foi muito forte. Graças a Deus que não aconteceu nada de grave. O senhor chegou a bater a cabeça no parabrisa? Cheguei a dar uma batida, cheguei a dar uma batida. Está sentindo alguma coisa? Está tudo bem? Lembra de tudo? Lembro de tudo, certinho. Mas agora o prejuízo no carro, né, seu Alex? É, agora o prejuízo vai ser grande, enorme. E o carro vai ter que ser tirado daqui de guincho? Vai ter que sair no guincho. Os policiais vieram aqui enquanto o carro ainda estava no local do acidente. Foi feita a retirada? Foi feita a retirada. Na hora que o policial chegou, na hora que os carros estão todos no caminho.